Opa, sabia que era gordo. Como é que é? Só podia ser gordo. Tá falando comigo, amigão? Tem outro gordo aqui? Olha só, cara, tu quer o quê? Fala pra mim. Tá querendo comida, dinheiro, o que você quer aí? Saúde. Saúde? Tu quer saúde? Quero que tu tenha saúde. Mas eu tenho saúde. Não é o que o seu lixo diz aqui, ó. O que tem, meu lixo? Tá cheio de besteira aqui, só é o McDonald's, rabiz, burger King, leite condensado, chocolate, a porrada de refrigerante. Assim não dá, gordo. Não dá o quê? Pra eu ter uma alimentação saudável e balanceada. Olha só, o lixo é meu. Tá entendendo? Eu como o que eu quiser, porra. Aí que tu se engana. Que o lixo é meu. E tu fica comendo essas besteiras, eu tenho que comer as sobras das suas besteiras. E o que que tem? O que que tem? Que antes de comer seu lixo, eu era mago, fininho, passava atrás do poxa, que eu sumia. Agora eu tô ficando gordo, igual um porco, igual a você. Tô com problema de colesterol, pressão alta, diabetes. Sem contar que ninguém tá me dando de morro, porque ninguém dá de morro pra mendio gordo. Então faz o seguinte, vai procurar lixo em outro lugar, porra. Tem um monte de gente aí. Porra, quem dera eu pudesse, mas a gente tem uma sociedade dos mendios. Quem pede que cada mendigo tenha a sua própria casa particular pra comer o lixo? E tu caiu a quê? Infelizmente. Antes tivesse caído aqui na casa do teu vizinho, que é um lixo fitness, rico em vitamina A, B, C, D, E, F, proteína, fibra, bastante água, às vezes até gatorite tu encontra lá. Quem se deu bem foi a guinalda lá. Vá! Sortudo da porra. E aí? E aí o quê? Vamos mudar a alimentação ou não vamos? Não! Ah, vaca! Então vê se da próxima vez compra mais esfirras de queijo, porque as de carne é ruim zona! Tomara que morre de tanta saúde. Tomara que morre de tanta saúde! 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 Tomara que morre de tanta saúde!